Achou que não ia ter programação especial no Miraculous Day? Achou errado o Miraculous Day? Porque o clube faz tudo de novo! Dia 8, antes do Mundo Miraculous no YouTube do Mundo Clube, vai rolar um dia inteirinho de Ladybug e Cat Noir na TV. A partir das 8h e 8h da manhã tem Invasão Miraculosa com os melhores episódios de todos os tempos que você, fã, pode escolher no Instagram. Às 2h da tarde, a invasão vai ser só com os episódios da 4ª temporada. E às 6h da tarde, tem Mundo Miraculous especial Miraculous Day com a gente no YouTube do Mundo Clube. Perdeu no YouTube? Tem mais uma chance às 7h30 da noite na TV. Miraculous Day no Clube. Dia 8, a partir das 8h e 8h da manhã.